No Pique, o Toque de Primeira começa falando da programação do Dia do Desafio, essa programação em que o Sesc nos provoca a nos movimentarmos por algum momento durante a quarta-feira, dia 25, e também para uma reflexão sobre a necessidade e a importância de termos hábitos saudáveis. Campeonato Distrital de Futebol com mais uma rodada programada, mas não para esse final de semana. Tem festa no Santana e quando tem festa no Santana, para tudo, porque a atração é a festa do Santana, rodada do Distrital no domingo seguinte, como estava programada. E na entrevista da semana no canal do YouTube do Tempo Todo, o entrevistado é Ronaldo Soares, o gerente do Sesc. Na pauta, o tempo de futebol amador do Ronaldo, histórias de juniores do São Luís nos anos 80, e também esse tempo que ele dedica para a solidariedade com o capitão Dunga e a seleção do bem na arrecadação de alimentos para quem cada vez mais necessita aqui em Ijuí, na região. Foi uma proposição do próprio Dunga, que ele nos instigou, que ele tinha uns prêmios para a gente fazer uma ação, uma rifa, e nós começamos a costurar esse projeto e nasceu esse grande projeto, que já faz três anos, estamos para a terceira edição agora em 2022. Insemos no momento da pandemia lá, e ele brinca muito bem, a seleção do bem 8 é uma seleção que nasceu durante a pandemia, idealizado pelo Dunga e pela Gabi, que é a filha dele, que instigou o pai, de repente vamos fazer um grupo de voluntários para fazer o bem, que naquele momento eram muitas competições de embaixadinha, do papel higiênico, de ações nesse sentido, e aí se formou então a seleção do bem 8, que é composto por vários empresários que se doam o seu tempo para fazer o voluntariado, e aí nós tivemos então essa grande ação, essa grande mobilização em 2020, final de 2020, quando nós fizemos a primeira edição do Futebol Tá Na Mesa. E aí tivemos 31 toneladas e 600 quilos de alimentos arrecadados. Fizemos então, foram 30 dias de campanha, e fizemos uma live que eu conduzi, para mim, até me emociona porque foi muito bacana. 30 dias, 31 toneladas. 31 toneladas e 600 quilos de alimentos. Imaginava chegar. Jamais, jamais. E vai começar um desafio para a meninada do Sub-17 do São Luís. O campeonato gaúcho da categoria começa para os guris do rubro, treinados pelo Anderson Damer, nesse final de semana. No sábado, às 11 da manhã, lá no campo da Rondon, em Caxias, o adversário não poderia ser mais difícil. É o Juventude. São Luís e Ju abrindo o Sub-17, o campeonato estadual, nesse final de semana. E falando ainda de São Luís, o domingo é esportivo. A agenda marca para o 19 de outubro, 13h30 da tarde, São Luís e Próspera. Presença feminina, de novo, com acesso gratuito. R$ 30,00 na geral, R$ 50,00 o pavilhão, R$ 80,00 nas cadeiras para São Luís e Próspera. Na penúltima rodada da primeira fase, do primeiro turno, se o São Luís quiser seguir buscando uma vaga entre os quatro, precisa necessariamente vencer o adversário catarinense e voltar a figurar entre os quatro primeiros que passam a segunda fase do brasileiro da Série D. Toque de primeira, um resumo esportivo aqui no tempo todo. Legenda Adriana Zanotto